Vamos ver aqui, 7π sobre 6, vamos deixar indicado aqui, 5π sobre 6, nós vimos que é π menos π sobre 6. E o que é 7π sobre 6? Vamos localizar esse arco. 7π sobre 6, você pode separar assim, isso é 6π mais π sobre 6. Quando eu separo aqui fica 6π sobre 6 mais π sobre 6. Então isso aqui vai dar π mais π sobre 6. Então 7π sobre 6 é π mais π sobre 6. Então eu teria que fazer isso aqui, eu percorro π radianos mais π sobre 6. Então eu venho parar aqui, essa abertura aqui é igual a essa, π sobre 6. Então eu ando, eu ando π radianos mais π sobre 6 radianos. Então ó, π radianos, metade, andei mais π sobre 6, cheguei em 7π sobre 6. Ele está querendo o seno de 7π sobre 6. Olha só, o seno de 7π sobre 6 vai ser exatamente o oposto do seno de π sobre 6. Então o seno de 7π sobre 6 vai ser menos o seno de π sobre 6. Ou seja, isso é menos o seno de 30 graus. 180 por 6, isso, 30. Então isso aqui vai dar menos 1,5. Então fica menos 1,5 aqui, menos 1,5. Bom, agora eu posso terminar as contas aqui, ó. Ficamos com o seguinte, então A vai ser 1 menos 1,5 dá 1,5. Dividido por menos 1,5, isso vai dar menos 1. Isso aqui. Vamos ver, a letra B. Vamos calcular B. Bom, seno de 3π sobre 2. Vamos ver aqui. Onde é que está 3π sobre 2? Vamos fazer o ciclonométrico de novo. 3π sobre 2. Onde é que está 3π sobre 2? Vamos lá. 3π sobre 2. Isso aqui vai ser o quê? É 2π mais π sobre 2. Certinho? Ou seja, separando aqui. Isso, 2π, isso. Vai ficar 2π sobre 2, mais π sobre 2. Portanto, isso aqui é π mais π sobre 2. Está certo? Certinho aqui, 2π, isso. Então, para chegar em 3π sobre 2, eu ando π mais π sobre 2. Mais π sobre 2. Então, vem parar aqui. Está bem mais fácil. Muito bem. Aqui está o π sobre 2. Aqui o 3π sobre 2. Então, 3π sobre 2. Muito bem. Qual que é o seno de 3π sobre 2? Aqui é menos 1. Então, aqui é menos 1. Vamos lá. Vai ficar menos 1, menos o seno de π. O seno de π. π está aqui. E a ordenada aqui é 0. Então, menos 0. Mais o seno de π sobre 6. π sobre 6. π sobre 6. Sobre 6. É o mesmo que 30 graus. 180 por 6. 30. Então, o seno de 30 é 1.5. Então, mais 1.5. Mais 1.5. Mais 1.5. Sobre 2 vezes. O seno de 5π sobre 6. Nós vimos. 5π sobre 6. É o quê? O que é 5π sobre 6? Nós vimos, né? Está lá. 5π sobre 6 é π menos π sobre 6. Tá? Então, pego o simétrico aqui. Aqui é π sobre 6 também. Aqui está 5π sobre 6. Tá? O seno dele. O seno dele está na mesma altura aqui. Os dois estão na mesma altura. Portanto, é o mesmo seno. Então, o seno de 5π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 6. Que é 1.5. 2 vezes 1.5. Mais o seno de 0. O seno de 0 é 0. Tá? Portanto, B. B vai ser. Bom, menos 1. Mais 1.5. Menos 1.5. Menos 1.5. Sobre. Aqui fica 1. Né? Mais 0. Isso vai dar menos 1.5 sobre 1, que é menos 1.5. Ok. Muito bem. Vamos adiante, então. Aqui. Número 2. Questão número 2. Sem consultar a tabela, compare os valores, os pares de valores seguintes. Ele está pedindo o seguinte, pessoal. Nós vamos dizer quem é maior, quem é menor. Ou se são iguais. Tá? Então, vamos olhar aqui. Novamente, o ciclo de gonométrico ajuda muito. Vou fazer isso aqui, ó. Então, está aqui o ciclo de gonométrico. Tá? E eu quero comparar esses valores aqui. Então, vamos ver a letra A. Quem é maior? O seno de 75 ou o seno de 85 graus? Então, eu tenho 75 graus aqui, ó. Tá, ó. Aqui está 75 graus. 85 graus está aqui para frente aqui, né? 85 graus. Observe, pessoal, que o seno, eu vou procurar aqui, ó, no eixo Y aqui, ó. Está aqui, ó. O seno de 75. Mas o seno de 85 está um pouquinho acima aqui, ó. Está um pouquinho acima. Então, eu percebo que o seno de 75 é menor do que o seno de 85, tá? Então, o seno de 75 graus, tá? O seno de 75 graus, ele é menor do que o seno de 85 graus. Agora, vamos ver a letra B. Quero comparar o seno de 260 e o seno de 250. Bom, para chegar em 250, o que eu tenho que fazer? Ó, eu vou andar 180 graus. Para chegar em 250, falta 70, não é isso mesmo? Então, eu vou andar mais 70 graus aqui, ó. Eu ando mais 70 graus aqui, eu chego aqui em 250 graus, tá? Ó, 180 mais 70, cheguei em 250. Certinho, né? Agora aqui, ó. 260 graus. Então, para chegar em 260 graus, eu vou andar 180 mais 80. Então, eu vou chegar aqui, ó. Aqui vai estar 260 graus. Um pouquinho na frente aqui, tá? E ele quer que eu compara o seno de 250, que está aqui, e o seno de 260, que está aqui. Lembrando que aqui é negativo, pessoal, tá? Então, perceba o seguinte, ó. Aqui o seno de 260 é menor do que o seno de 250, tá? Então, o seno de 260, 260 graus, ele é menor do que o seno de 250 graus. Certinho aí? Tá aí. É só isso mesmo. Vamos passar adiante, parece que tem mais um aí. Isso, vamos ver aqui, ó. Apagando aqui. Aqui. Então, questão número 3. Número 3. Determine x nesse intervalo. Olha só, esse intervalo é fechado no zero, aberto em 2π. Tá? Então, você considera toda a circunferência econômica aqui, ó. Começa aqui, tá? E 1, 1, menos 1. E exclui o ponto que está na extremidade aqui, tá? 260 graus. Então, o 2π não pertence ao universo aqui da solução, tá? Então, nós temos que procurar a solução nesse universo aqui, tá? No intervalo de zero a 2π. Fechado no zero, aberto em 2π. Pois bem, a letra A. Eu tenho cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Eu conheço um arco notável cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Esse arco é o arco de 45 graus, tá? Eu posso também chamar em radianos, que é π sobre 4 radianos, tá? É só você fazer 180 por 4, você vai ver que vai dar 45. Então, a medida desse ângulo central é 45. O cosseno dele, o cosseno dele é a raiz de 2 sobre 2. Então, eu sei que uma solução desse aqui é x igual a 45 graus, ou π sobre 4, tá? Ou 45 graus, beleza? Mas olha só, dentro desse intervalo, será que eu não tenho mais nenhuma solução? Será que eu não tenho nenhum outro arco cujo cosseno dá a raiz de 2 sobre 2? Tenho sim. Observe aqui, ó. Quando eu pego o simétrico aqui embaixo, aqui, ó. Esse simétrico aqui, essa abertura aqui também vai ser 45 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, que vai ser... Eu posso fazer 360 menos 45, tá? Isso aqui vai dar o quê? 315, né? 315, tá? Tá certinho, né? 15, 20, isso, 60. Ou eu posso chamar esse arco aqui também, vai ser 2π menos π sobre 4, tá? Dá 8π menos π, né? Então, esse arco aqui também é 7π sobre 4. Eu posso escrever assim. Então, uma outra solução, dentro desse intervalo, seria x ser 315 graus ou 7π sobre 4, tá? O x pode ser assim também, ó. Então, x pode ser 7π sobre 4, tá? Aqui, se não falar nada, fica à vontade. Fica ali, você dá a resposta assim em graus ou em radianos, tá? Então, o conjunto de solução aqui é π sobre 4, 7π sobre 4. Essas duas soluções são soluções dessa equação. Dentro desse intervalo, é o que eu percebo, não tem mais nenhuma, tá? Cujo cosseno dá exatamente isso. Vamos para a letra B, né? Letra B. Letra B. Vamos ver aqui. Letra B. Vou pegar aqui o círculo anométrico. Tá? Então, aqui está o nosso círculo anométrico. Eu quero resolver essa equação, seno de x igual a 1. Seno de x igual a 1. Qual é o arco notável cujo seno dá 1,5, né? Qual é o arco notável cujo seno dá 1,5, aqui, ó. Exatamente a metade. Então, é 30 graus. Seno de 30 é 1,5. Esse aqui é o mesmo que π sobre 6. 180 de por 6. Isso, dá 30, né? Muito bem. π sobre 6. Esse aqui, o seno também é 1,5. Agora, veja bem. Esse simétrico aqui, ó. Esse simétrico aqui, o seno dele também é 1,5. E esse simétrico aqui, aqui a abertura é a mesma, tá? É o mesmo que, como essa abertura aqui é 30 graus, essa é 30 graus. Então, esse aqui vai ser 180 menos 30 graus, tá? Que é meia volta, tira 30 graus, vai me dar 150 graus. Ou, seria π, né? Menos o π sobre 6. Que nós vimos, tá? 5π sobre 6. Então, eu tenho como solução dessa equação, nesse intervalo. Então, eu tenho x igual a π sobre 6, né? Ou, x igual a 5π sobre 6. Nesse intervalo, para o seno dele, meio, exatamente isso. Conjunto de solução aqui. π sobre 6. 5π sobre 6. Eu acho que é isso aí, né? Acabou. Finalizamos. Obrigado pela atenção. Tem mais um? Cadê? Ah, desculpa, pessoal. Achei que não tinha mais. Mas, vamos lá. Vamos finalizar tudo, né? Ah, vamos lá. Número 4. Número 4. Sendo o cosseno de x igual a 3 quintos, com x no quarto quadrante. Então, eu tenho aqui, ó. x é um arco do quarto quadrante, tá? Então, ele está aqui, ó. Esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Terceiro quadrante. E aqui o quarto quadrante. Então, a extremidade desse arco aqui está no quarto quadrante. E o cosseno dele, lembrando lá, o cosseno dele, cosseno de x é 3 quintos. Ele pede para determinar o seno de x. Muito bem. Eu conheço, então, uma relação importante, que é essa aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, vai me dar 1, né? O cosseno do arco é isso aqui, é 3 quintos. Então, vai ficar seno ao quadrado de x mais 3 quintos ao quadrado é igual a 1. Então, portanto, seno ao quadrado de x mais 9 sobre 25 é igual a 1. Logo, seno ao quadrado de x, 1 menos 9 sobre 25. Isso aqui vai dar, fica 25 menos 9, 16 nonos, né? Perdão, isso, 16 sobre 25. Obrigado. 16 sobre 25. Muito bem. Vamos ver aqui. Agora, olha só o que eu tenho. Eu tenho o seguinte, ó. Então, o seno ao quadrado de x deu 16 sobre 25. Eu tenho duas saídas para essa equação aqui, mas eu tenho que observar o seguinte. Como x é do arco do quarto quadrante, o seno aqui no quarto quadrante é negativo, tá? O seno do quarto quadrante é negativo. Então, a minha solução aqui, então, o seno de x vai ser, vou pegar a raiz negativa. Então, vai ficar menos 4 sobre 5, tá? Eu pego a raiz quadrada negativa aqui, ó. A raiz quadrada aqui dá 4 quintos, tá? Eu pego a negativa porque estou no quarto quadrante. No quarto quadrante o seno é negativo. Está calculado o valor do seno de x, tá? Esse aqui também é tranquilo, o pensamento é o mesmo. Porém, observando que o x está no terceiro quadrante. E olha só, ele deu o seno, que é o cosseno. Lembrando que no terceiro quadrante, o cosseno é negativo, tá? Você vai trabalhar com essa mesma relação, tá? Pensamento, aplicação dela direta. Só tendo esse cuidado, x está no terceiro quadrante. Vamos ver a número 6. Perdão, número 5 aqui, né? Não, 6. Número 6. Ah, olha só, essa é tranquila. Pessoal, veja bem. Essa aqui é bem tranquila. Então, aqui o ciclo de gonométrico. Vou pegar outra cor aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ciclo de gonométrico. Então, vamos trabalhar com a tangente. Então, eu pego a reta tangente aqui. Olha só, ele quer apenas o sinal, se é positivo ou negativo. 200 graus. Onde é que está 200 graus? Então, vamos lá, olha só. 90, 180. Eu ando mais 20 aqui, ó. Eu ando mais 20 graus aqui. Cheguei em 200 graus. Onde é que vai estar a tangente, ó? Lá em cima, lá, ó. Positiva. Tá? Então, a tangente aqui é positiva. 200 graus, sinal positivo. Maior que zero, tá? Positiva. Tá? Então, sinal positivo. 310 graus. Vamos ver. Onde é que está 310 graus? Para chegar em 310 graus, eu ando, ó. 90, 180, 270. 270. Para chegar em 310, eu vou andar mais 40, né? Vou andar mais 40 graus aqui. 310 graus, tá? 270, 310. Então, eu ando mais 40 graus. Paro aqui, ó. No quadro quadrante. Né? Onde é que está a tangente? Prolonga aqui, ó. Tangente está cá embaixo. Negativa. Então, ela é negativa, tá? Agora, 2π sobre 7. Eu preciso saber onde é que está 2π sobre 7. Veja bem, ó. 2π sobre 7. Isso aqui é 2 vezes 180 sobre 7. Ou seja, 360 dividido por 7. Vamos fazer essa conta. Só para a gente localizar aqui, ó. 360 dividido por 7. 5. 35. Resto 1, tá? Resto 1. Aqui 1, resta 3. Então, dá 51 graus e pouco. 51 graus está aqui no primeiro quadrante. Tá, ó. Está aqui no primeiro quadrante. Vamos dizer que está aqui. Então, 51 graus aqui. A tangente vai estar aqui em cima. Positiva, tá? Então, a tangente aqui é positiva. É isso aí, né? Acabou. Muito obrigado, pessoal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.